No primeiro lugar, alguém quer se dar bem nessa p***. O que tu tem que aprender é ser o primeiro, seu filho da p***. Não espere de passarem pra trás. Faz isso, p***. Só não pense que você é f***. Abri o olho, seu merda, que eu sou mais que você. Só que sou pequeno. Tô matindo o p***. Aqui é Zé Pequeno Pequeno.